Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luzágua Ateliê. Muito obrigada por você clicar no meu vídeo, seja muito bem-vindo e bem-vinda, se inscreva no canal, deixe o like, tá bom? Já deixa aí no início do vídeo pra você não esquecer. E olha, gente, vou mostrar pra vocês aqui, eu recebi uma encomenda, tá? Com essa tonalidade aqui, bem linda, olha que cor linda, maravilhosa. E também nessa tonalidade. Então, as duas cores são essa, que eu recebi a encomenda, e também nesse fio peludinho aqui, da marca Big Fios. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, gente, eu tô aqui, ó, com essa peça. Isso daqui é um quadradinho, que eu fiz lá pelo canal da Profijana, nem arrematei. Não, não arrematei. Eu fiz pelo canal da Profijana, o canal dela se chama Tecendo Ideias com Profijana. Então, tem lá a videoaula desse quadradinho aqui. Eu vou deixar no... na descrição do vídeo o link do canal Tecendo Ideias com Profijana, caso você tenha gostado, vai lá. Tem outros modelos também de quadradinho que ela fez a videoaula. Bem bacana, bem linda. Então, eu recebi uma encomenda, a cliente gostou desse modelo aqui, desse quadradinho. Só que ela escolheu nessas tonalidades. E um pouquinho modificado. Então, ele ficou um pouco diferente desse daqui. Na realidade, ele tá ficando, né? Então, eu fiz conforme a cliente pediu, as cores que ela escolheu. E olha aqui, gente. Aqui está o quadradinho, né? Que eu fiz pela videoaula lá da Jana. Aqui eu já modifiquei. Então, é o quadradinho modificado. Aqui essa parte central dele todinha é igualzinho esse daqui. Tá vendo? Então, olha. Esse, esse daqui é igual. Essa parte central. Só mudei as cores. Aí, aqui, na carreirinha do peludinho, eu já comecei a mudar. Então, já começou a ficar diferente a partir daqui. Fiz a carreirinha com o peludinho. Fiz a carreirinha de ponto baixo aqui. Uma carreirinha de ponto baixo. Aí, vim com uma carreira de ponto alto. E agora, eu estou fazendo ponto tombadinho. Ela que é pequena, assim, gente. Porque ela vai colocar o filtro de água, né? Em cima desse, desse quadradinho. Que fica como, serve como toalhinha, né? Então, ela gostou do modelo. Ela viu esse daqui, gostou. E pediu pra mim fazer um pouquinho maior. E se eu conseguisse utilizar o fio peludinho. Eu falei que sim. Pelo menos uma carreirinha ela queria. Então, tá assim, gente. Ó, vou finalizar aqui o bico dele. E já volto pra mostrar pra vocês como ele ficou prontinho. Tá bom? Prontinho. Rapidinho, né? Já terminei, gente. Ó. Ficou assim. Com esse bico tombadinho. Tombadinho. E aqui eu fiz um picô com quatro correntinhas. Esse picô aqui. Então, fiz o bico tombadinho. Com quatro pontos altos. Ficando assim. Achei uma belezinha aqui com esse fio peludinho. Ficou bem bonito. Deu um contraste. É pequenininho porque ela vai colocar o filtro dela aqui, tá? O filtro de água. Então, ela quis desse tamanho. Esse daqui ia ficar muito pequenininho. Mas ela gostou do modelo, né? Então, eu fiz aqui, ó. O modelo igual. E só modifiquei aqui pra ele aumentar um pouquinho o tamanho. Então, ficou assim. Eu amei. E eu achei muito lindo. Eu gamei nessa combinação de cores aqui que ela escolheu, ó. Muito bom gosto, minha cliente. Beijo pra você porque ela tá assistindo o vídeo. Beijo, viu? Então, gente. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado também. Deixa um comentário aí abaixo do vídeo falando pra mim o que você achou da peça. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhar os vídeos pras pessoas que gostam de trabalhos em crochê, de artesanato. Compartilha no grupo da sua família, tá? O vídeo. E aí as pessoas vão conhecendo aqui o nosso trabalho. E eu fico muito feliz por você que tá chegando e é novo aqui no canal. Que Deus abençoe a todos, tá? Grande beijo. Até o próximo vídeo com muito mais novidades pra todos vocês. Beijo grande! Beijo grande!